Então, doutor, bom dia. Bom dia. Explica pra gente aí o que é o trabalho análogo à escravidão. O trabalho que a gente chama, né, tem essa nomenclatura até confusa, né, ele é comparado, ele não chega a ser a escravidão propriamente dita, mas tem muitas características semelhantes. E qual é o exemplo disso? Existem condições que levam a caracterizar esse trabalho como análogo à condição de escravidão, que é um trabalho forçado, em jornada excessiva, a impossibilidade desse trabalhador de se deslocar, de sair do trabalho, uma fiscalização ostensiva, vai ter sempre ali capangas ou pessoas, com esse intuito de impedir que esse trabalhador saia desse posto de trabalho. Vai ter sempre o impedimento dessas pessoas de saírem do local, a retenção de documentos. E esse é o tipo que está dentro do texto legal do artigo 149 do Código Penal. Inclusive, no final do mês de maio, nós tivemos um caso de uma jovem que ficou 15 anos em uma situação aqui na capital. E agora, em junho, nós tivemos outro caso de trabalho análogo à escravidão. O que que explica esses números, doutor, e por que que tantas mulheres, lá vem eu falando, porque é incrível como nós mulheres padecemos tanto, somos tantas, tantas vítimas desses casos, hein? E como de tantos outros, na verdade, né? Basta que a gente faça um pequeno esforço, a gente vai lembrar de algum parente ou um amigo que foi lá no interior buscar uma filhada, uma sobrinha, sob aquela justificativa de que vou melhorar a condição de vida dessa pessoa, né? Então, isso está mais próximo do que imagina. E, na verdade, a grande quantidade de casos, ela vem acontecendo diante dessa revolução da comunicação instantânea. Sim. Naturalmente, as informações tendem a chegar mais rápido e para mais pessoas. No final das contas, a gente sempre teve essa infinidade, essa enorme quantidade de casos de situações de trabalhadores em situações análogas à de escravo. Então, esse número, na verdade, ele é crescente porque a gente tem feito as descobertas. A gente tem, os órgãos de proteção do trabalho têm empenhado ainda um esforço ainda maior para buscar isso. E, por incrível que pareça, na verdade, as mulheres nem são a maioria. O que não tira a gravidade da situação, mas 85% são de homens. Até porque os segmentos são mais do agronegócio. As mulheres são mais para trabalhos domésticos e alguns trabalhos voltados à produção têxtil. A exemplo de São Paulo, inclusive, pessoas de fora do Brasil são trazidas para trabalhar nas fábricas de construção. São imigrantes, né? A maioria, sim. E aí, vêm nessa condição de vulnerabilidade social, financeira e acabam se submetendo... A um trabalho escravo. E, às vezes, nem sabem, nem percebem. E a grande quantidade também é por isso. A ignorância das pessoas que estão submetidas a essa situação. São pessoas de baixíssimo grau de instrução. A maioria não tem nem a quinta série do ensino fundamental. É muita vulnerabilidade, muita gente. É muita, infelizmente. A desigualdade, é tanta coisa nesse nosso país que realmente nos deixa, cada dia que passa, mais estarrecidos, né? Mas é importante a gente escolher bem os candidatos que a gente coloca para nos governar, né? Claro. Porque a gente precisa realmente das leis que nos protejam, que nos cerquem de tudo isso e isso está também nas nossas mãos. E a gente precisa realmente abrir os olhos, abrir os caminhos para isso. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade aqui para dizer para você que está nos assistindo agora. Se você conhece alguém que está passando por uma situação como essa e que está precisando de ajuda. Tem tanta gente, né, doutor, que está vivendo essa situação, mas que não sabe como sair dela, não enxerga uma luz ali no caminho, porque não sabe como fazer. Essa moça, por exemplo, desse caso, que tomou uma repercussão muito grande, ela tinha um parentesco familiar, né? Essa parente tinha ido até o interior, trouxe a menina para a cidade. Desde então, ela não retornou para casa. Foi quanto tempo isso? 15 anos? Mais de 15 anos, aproximadamente. Já pensou? E isso se dá, como eu já falei, pela ignorância da pessoa. Ela nem percebe que está naquela situação e fica aquela dívida afetiva injusta. Me trouxe para a cidade, me deu essa oportunidade, quando na verdade está envolvida em uma situação de exploração e desumanidade. No caso da vítima, o que pode ser feito, doutor? Quando essa vítima, ou ela pode fazer sozinha... Ou com um advogado. Ou com um advogado. Que é bem melhor. O que recomenda-se, recomenda-se que seja feito com advogado. Primeiro porque essa é uma pessoa de pouco conhecimento. Então, é interessante que ela tenha alguém que a oriente até para pleitear os direitos dela de forma plena. E essa pessoa vai ter essas garantias, né? De voltar para casa, de estudar, de ser indenizada com uma forma de reparar, ou pelo menos diminuir o prejuízo que essa pessoa foi submetida. Isso é sério, viu gente? Se você sabe, se você conhece alguém também que passa por uma situação como essa, denuncie, ajute. Eu vou colocar aqui os canais de denúncia, para que vocês aí de casa também possam nos ajudar. Eu sei que tem muita gente aí vivendo nessas condições. Tanta gente passando por tanta coisa, né? E nós precisamos entender que nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Então, um vizinho, uma vizinha, está lá e convive com essa situação, sabe que é real e sabe que a pessoa não tem condições, às vezes não tem nem a condição psicológica de fazer essa denúncia, não sabe nem que ela tem esse direito, na verdade. Não tem a mínima noção, não sabe. Essa moça, por exemplo, ela teve o apoio de uma pessoa para tomar a decisão, né? Geralmente, essas descobertas são feitas por essas pessoas, esses externos, que percebem. Porque quem está envolvido, às vezes, por esse sentimento de afetividade, ah, é minha madrinha, é minha tia, é uma prima distante, mas que me trouxe para a cidade, acaba com esse sentimento de gratidão e acaba não percebendo a situação que está sendo submetida. O que poderia ser diferente, né? Trazer para a cidade, dar toda a estrutura, né? Botar para estudar, botar para ter uma vida igual a gente, a mesma vida que a gente dá para os nossos filhos, porque é tão bom a gente pegar uma pessoa que é da nossa família, que não tem a condição social de estudar bem, trazer para dentro da nossa casa e tratar como filha também, mas dando a essa pessoa o direito também dela poder gozar da vida dela, né? Então, seria tão mais fácil, não é, doutor? Seria mais, agora algo de cunho pessoal, a gente é de uma formação histórica social escravocrata, então, será que acabou de fato a escravidão? Será que a gente encerrou? Ai, ai, nem me fala, tem perguntas aqui para você, doutor. Vou colocar na tela, ó. Por que se fala trabalho análogo à escravidão e não trabalho escravo? Porque o trabalho escravo, na verdade, ele não receberia nenhuma contraprestação. Nessas situações, por mais pouco e por mais que não seja o suficiente, ele ainda recebe algum valor, né? Mas, como eu tenho dito, a minha concepção pessoal é que é um trabalho escravo. Com certeza. Obrigada, viu, doutor, pelos esclarecimentos. Volte sempre, é um prazer ele receber aqui. Prazer é todo meu, conte sempre conosco. Bom dia, e esse foi o quadro Meu Direito. E esse foi o quadro Meu Direito. E esse foi o quadro Meu Direito.